Dia 31 de agosto será realizada a sétima edição da Caminhada Dependentes de Cristo. A ação é de prevenção e combate ao uso das drogas, idealizada pelo Instituto Nasci Pra Vencer, com o apoio da nossa TV Antena 10. Esse é o nosso assunto do estúdio de hoje. Eu recebo aqui o André Lopes, que é organizador desse evento. Seja bem-vindo, bom dia, para falar de um assunto que é muito importante. Já estamos aí na sétima edição dessa caminhada, que tem muito a acrescentar na vida de tantas pessoas, não é isso? Com certeza. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Três. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de a gente estar podendo divulgar essa caminhada, que é uma caminhada que é de prevenção, prevenção e combate ao uso das drogas. Já estamos na sétima edição, é uma caminhada na qual a gente vai ter várias comunidades terapêuticas lá nos apoiando. Essa caminhada a gente tem um trabalho muito importante de prevenção também com as crianças, né? Porque o nosso objetivo também dentro dessa caminhada é que as crianças não cheguem ao uso das drogas. A gente vai ter um trenzinho lá para as crianças estarem brincando, vai ter vários testemunhos de pessoas que passaram pelo submundo das drogas e hoje estão libertas. E vai ter várias ações lá, testemunhos, vários panfletos. Nós vamos panfletar lá para poder mostrar para a sociedade o mal que essa droga faz. E também prevenir para que as crianças não cheguem nesse submundo das drogas. É realmente um trabalho fenomenal. A nossa programação transmite bastante o que as drogas fazem com o ser humano. O nosso forte aqui é trazer realmente essa questão das editorias, das reportagens voltadas à criminalidade. E as drogas sempre estão dentro desse contexto. Por isso que é tão importante trazer esse lado também. O lado da prevenção é de suma importância. A gente aproveita para falar também a respeito do Instituto, né? Isso que já faz esse trabalho há algum tempo. Sim, o Instituto das Prevenções, nós estamos com 10 anos de caminhada. A gente faz procedimento de acolhimento. A gente leva para as comunidades terapêuticas, os dependentes químicos. A gente também tem os trabalhos de prevenção, que a gente faz torneios de futebol. A gente faz entrega de brinquedos, faz uma ação com as crianças. E também nesse momento a gente tem palestra de prevenção às drogas. É um instituto que a gente já está há 10 anos na caminhada ajudando pessoas a sair do submundo do crime e das drogas. A gente tem uma sede na Vila Mocambinho 3. Lá a gente tem reuniões de alta ajuda, reuniões de codependência e reuniões de prevenção com as crianças. A gente já está com esse trabalho voltado muito para poder recuperar vidas. Como eu já fui um dependente químico, passei 20 anos no mundo das drogas. E eu entendi que um projeto desse, dentro de uma vila, dentro de uma favela... Por quê? Porque as crianças, quando olham para alguém, vão olhar para um dependente químico e vão ter ele como espelho, como exemplo. Aí o que acontece? Eles vão acabar entrando no submundo do crime e das drogas. Mas um projeto desse, dentro de uma vila, dentro de uma favela, nós vamos ser exemplo para eles. Então é isso que a gente quer dentro das vilas, dentro das favelas de Teresina. Nós temos um objetivo, nós temos um sonho de chegar a todas as vilas daqui de Teresina. Para quê? Porque nessa vila onde a gente já está, a gente tem vários frutos de pessoas que deixaram as drogas e estão libertas. Tem testemunhos de jovens, adolescentes que já estavam quase entrando no mundo da criminalidade, no mundo das drogas. Mas por conta de um trabalho, do projeto, eles não entraram e hoje fazem parte do projeto do Instituto Nasci para Vencer. A gente consegue perceber, André, a diferença que faz quando um projeto como esse chega na comunidade. Realmente a gente percebe que as crianças, elas estão ali, vivendo ali. Mas quando tem a oportunidade de sair desse caminho, que é o caminho das drogas, do mundo do crime, elas aproveitam, elas querem jogar uma bola, elas querem participar dessas atividades. Isso muda vidas. Com certeza. O esporte, a música, a gente tem um projeto de dar curso de música, formar uma escolinha de futebol. A gente já faz um torneio. O torneio que a gente faz dá mais ou menos 300 crianças. É mesmo? Que bacana! Vários bairros da Zona Norte, Santa Maria, Mocambinho, Água Mineral, aquelas redondezas da Zona Norte quase todas, fazem parte dos torneios que a gente faz. Inclusive a gente vai fazer agora, no final do ano, a gente vai fazer esse torneio. Mas a gente tem um objetivo de levar mais cursos para dentro dessas comunidades. Principalmente daqui a gente já está, da Vila Mocambinho 3, a gente pretende fazer vários cursos e trazer a criança e os adolescentes para perto da gente, para que a gente possa orientá-los a não entrar no submundo do crime, das drogas. Como a gente já tem experiência, porque 70% dos voluntários do Instituto Nasci para Vencer, eles são ex-dependentes químicos. 70% de mulheres e homens que fazem parte do Instituto Nasci para Vencer são pessoas que já passaram pelo uso das drogas e hoje estão livres. Tem pessoas que estão com 10 anos, 9 anos limpo. E com esse testemunho, mostrando que é possível. Com certeza. Então a gente também tem autoridade para falar para uma criança que aquilo não é bom, que aquilo ali leva à morte, pode levar à morte, porque a gente sabe que a dependência química é uma doença. E ela é progressiva e o final dela é a morte, se você não conseguir um tratamento, não conseguir se tratar da dependência química. Como é que o Instituto se mantém? Tem essa questão das doações? Como é que funciona esse lado em específico? A gente se mantém de doações e também dos voluntários mesmo. Nessa sede nossa, só o nosso aluguel lá é R$ 850. O que a gente faz? A gente faz arrumadinho, a gente faz feijoada, para poder manter o aluguel e poder estar lá dentro ainda da vila. Nossa, eu estou muito feliz de conhecer o projeto de vocês. Eu sou fã desse tipo de projeto social que chega na comunidade e transforma a vida das pessoas. Fico feliz demais de receber você aqui. E é claro, a gente precisa desse convite. Quem quer participar, como é que faz? A caminhada dependência de Cristo. Essa caminhada é para você que tem um familiar que está na dependência química. É para você, dependente químico, que às vezes não reconheceu ainda que é um dependente e acha que pode parar quando quer. Lá é seu lugar. Essa caminhada é para toda a sociedade em geral. Para a gente ir lá declarar que a dependência química, ela mata, ela destrói famílias, mas que tem um Deus, tem Cristo, que pode mudar a história da vida de uma pessoa. E também esses trabalhos sociais que tem várias comunidades terapêuticas que podem dar oportunidade para você lá no momento dessa caminhada. Então, apareça na nossa caminhada, esteja conosco lá, para que a gente venha declarar que a drogas mata, mas que existe recuperação, existe uma vida após o uso das drogas. Dia 31 de agosto, concentração onde e que horas? Dia 31 de agosto, a concentração é no Escolão do Mocambinho, nós vamos estar lá às 3 horas da tarde, a concentração é às 3 horas da tarde, no Escolão do Mocambinho. Nós vamos percorrer a principal avenida do Mocambinho e vamos parar na Praça da Telemar com um show lá de um cantor de rap. Maravilha, que bacana. Tom Calvário. Olha aí que bacana, que programação, eu fico muito feliz. Muito obrigada por ter vindo falar aqui com o nosso público. O nosso público é cheio de pessoas maravilhosas, de coração bom e que também estão nessa luta. Ninguém quer ver ninguém perdendo para as drogas, né? Isso, eu fico muito feliz. Um excelente evento que a gente possa estar por lá também. Diante de qualquer novidade, você é bem-vindo a retornar aqui ao nosso estúdio. Está bom, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia.